Olá, meu nome é Luísa Velasco, tô no banheiro aqui, vou começar a me arrumar para o casamento civil. Eu vou me casar hoje, galera. Eu não tô acreditando, que loucura. Mas hoje vai ser o casamento civil, no sábado a gente vai ter a festa. E, bom, eu não vou filmar tudo pra vocês, preparando agora, sabe, fazendo um cialmo comigo. Mas vou tentar gravar um pouquinho lá de como vai ser, pra compartilhar com vocês e registrar o momento. Ó, eu comprei um negócio muito legal, que é aquele negócio de grudar no banheiro, sabe, no espelho, assim, no vidro. Vou usar muito, mas enfim, eu vou sair disso para algo melhor, por favor, espero eu, entendeu? Quero fazer uma maquiagem, queria usar meu cabelo solto, não sei o que eu vou fazer ainda, acho que eu fiz uma chapinha. E vou botar meu macacãozinho branco, né, pra casar, bem noivinha. Tudo cheio. Ah, faz uma transição. Pronto, essa é a make que eu fiz, entendeu? Pulei no cartório assinar uns documentinhos, que eu fiz pra casar, gente. Se eu sou uma adolescente, eu não tô entendendo. Fiz esse cabelinho também, mais chapinho, assim, retinho. Botei esse brinco. Quem assistiu o vídeo do chá de lingerie, já viu esse macacão, né? Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês. Que eu comprei pro civil. Uma coisa mais, entendeu? Séria. Vamos casar, né? Uma coisa mais cartório. E é isso. Vou ver se eu filmo um pouquinho da cerimônia pra vocês. Cerimônia não, né, gente? É lá no cartório, como é que vai ser? Tá torto, gente. Mas enfim, agora vamos que eu tô atrasada. Eu tô atrasada. Luísa, não. Na verdade, hoje, assim, não sei. Engraçado que parece que hoje é simbólico. E o casamento é no sábado, entendeu? É engraçado, mas é o contrário. Estamos aqui para celebrar o amor, meu Deus. Porque casamento é um laço de amor. Um laço que deve ser moleque, como graça, mas apertado como o amor. E firme o suficiente para não se desfazer do mundo. Vocês sigam sempre juntos. É o mesmo que eles são. Hoje vocês estão formando uma família. Silvia. É de sua libres, ponto em vontade. Reci com Luísa Belasco Mendes Barros. Luísa Belasco Mendes Barros. É de sua libres, ponto em vontade. Reci com Rita, o convivência Silvia? Sim. De acordo com a vontade que andam. Acabar essa primeira pera de mim, você vê se for maria e mulher, eu não me darei os declaros para as mãos. O que você agradece lá na minha vida? Eu também creio que a gente está casando com você. Você está ficando com o convite, eu estou mais emocionada. E chamando todo mundo, então. Enfim, tchau. Tchau muito, hoje é só o primeiro passo. Então, vamos cada um para a gente juntas, começando a nossa fala. Tchau muito. Luísa, te recebo como minha esposa, prometo amá-la, respeitá-la, cuidar de você, com todo meu amor e carinho, até o fim de nossas vidas. Gente, sabe o que é isso? E aí, gente, vamos lá. Não me tomou, mas eu não me desculpe. 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 Vitor, eu recebo como meu esposo, prometo amá-lo, respeitá-la. Cuidar de você, com todo meu amor e carinho, até o fim de nossas vidas. Um beijo para vocês. O Pinto, coitado, ele está vendo os cálculos dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns para esse doido! Feliz! Ficamos no casamento! Viva o casal! Parabéns aniversariante! Aniversário de um dia de casamento, nem isso né? Uma hora de casamento! Uma hora de casamento!